não conheço nada aqui, tudo é diferente eu ia entrar ali, mas não deu tempo presta atenção, olha, tem um templo japonês aqui museu olha que gracinha papai noel em cima do ponto de do nevador olha o forte, você está vendo lá na pele tem uma imponência, olha esse castelinho de esquina gente, isso é daquela época de 1800 e bolinha olha que da hora aqui é o centrinho é verdade a gente vai pular de lá agora olha lá, tem duas torres ali essa deve ser a entrada do forte antigamente olha aqui, tem duas torres olha a mulher tirando foto, que lindo é, deve ser entrada do, parece que tem uma masmorra ali né que coisa linda olha a entrada gente, essa era a verdadeira entrada para entrar no forte eu acho que aquela que nós entramos deve ser uma saída olha que coisa linda olha aqui Joana é uma vila é uma vila movimentado aqui olha tem até a chaminé esse é do tempo do forte olha a chaminé olha tem até o brasão ali tinha o brasão então aquela casa deve ser do povo, da ilha olha Joana que lindo a decoração desse lugar olha aqui que coisa linda olha Joana olha essa igreja é para esparar o carro olha a ver se acha o estacionamento para deficiente olha isso aqui o que que é isso é uma igreja, meu Deus King Tour nossa, esse daí era o castelo do rei nossa o castelo que coisa linda então onde eu vou? o que é isso? é um Obrigado.